Boa tarde, povo que frequenta Pesqueiro Santo Antônio. Uma reclamação para a IDP, desde quinta-feira sem energia, como é que trabalha desse jeito? Fala, seu Zé. Olha o sorvete, como é que tá? O sorvete derreteu tudo, ó. Geladeira toda desligada. Desde quinta-feira sem energia, fazendo ligação todos os dias. Fala que vem, fala que vem, mas não vem. Quantos protocolos já tem, seu Zé? Já tem uns três protocolos. Como é que vai fazer a IDP? Assim não dá pra trabalhar, né? E o resto, né? É cerveja, frio de carne, tá tudo perdendo. Comida. Comida. Refri. Quem que vai tomar providência disso aqui? Aí, o sorvete, ó. Aí, como é que vai fazer? E as promessas? Você tá falando que ia vir todo dia? É, diz que vem todo dia. Todo dia que liga, fala que vem, que tá vindo, que tá vindo. Mas não vem. Estamos esperando, esperando. Desde quinta-feira, nós estamos virando palhaço dele aqui, porque só fico esperando e as coisas perdendo, mas ninguém vem nos ajudar. Receber as contas de luz, recebe que é uma beleza, né? E não é pouco. É no débito automático, sem dar dor de cabeça pra eles, mas na hora de socorrer a gente aqui, não vem. Olha aqui o nosso freezer, como é que tá, ó. Aí, ó. Ó. Como é que vai fazer? Onde que a gente vai guardar isso? Olha aí, quanta coisa. Ó. Tamo no escuro, trabalhando hoje no escuro, EDP. Tem que ajudar nós aí, né?